Depressão, ansiedade, ou bipolaridade Ontem joguei na pia o hipotrio e a terapia E eu não durmo mais, eu já nem sonho mais Me fala como? Eu não durmo mais pra cabeça, para que falar Artificial Meus olhos que não sabem ver Meus dedos não podem tocar Meu coração que não sabe sentir Mesmo eu estando aqui Sou artificial Segura e aperta o cinto Este é meu labirinto Hoje encontrei no esgoto e vou te ouvir mais um pouco E eu não durmo mais, eu já nem sonho mais Me fala como? Eu não durmo mais pra cabeça, para que falar Artificial Meus olhos que não sabem ver Meus dedos não podem tocar Meu coração que não sabem sentir Mesmo eu estando aqui Mesmo eu estando aqui Sou artificial Em minha mão Em minha mão Em minha mão tu tirou o meu braço Você é ir sozinho Você é ir sozinho Eu recolho os pedaços Meus dedos não podem tocar Meus dedos não podem tocar Meu coração que não sabe sentir Mesmo eu estando aqui Mesmo eu estando aqui Sou artificial Eu estando aqui Eu estando aqui Tchau, tchau.